Vamos falar agora, continuar acionando a nossa equipe de reportagem, pra falar de uma operação que foi deflagrada nessa manhã. Na verdade, é a terceira fase aí de uma operação da Polícia Federal, que chama Operação Lesa Pátria. Já chegamos à terceira fase, que essa é uma operação que começou depois ali do dia 8 de janeiro, quando nós tivemos os ataques extremistas lá na capital federal, né, aqueles atos de vandalismo que aconteceram por lá. Pois bem, hoje a Polícia Federal deflagrou, então, mais uma fase dessa operação e cumpriu alguns mandatos, inclusive aqui no estado do Paraná. Quem vai trazer todas as informações pra gente é o repórter Rafael Augustos. Vamos, então, conversar com ele. Bom dia, Rafa, pra você mais uma vez. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a terceira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Os fatos investigados, eles constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Caso alguma pessoa tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos em Brasília, o canal de denúncias da Polícia Federal é o e-mail denuncia8janeiro.gov.br Repetindo, denuncia8janeiro.gov.br Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos lá, Riva, e chega aqui a apuração lá da nossa redação da Jovem Pan News que esses mandados que estão sendo cumpridos aqui no Paraná são em Londrina, no norte do nosso estado. Então tem um de prisão preventiva e um de busca e apreensão. Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão, isso aí em todo o país, né? Foram expedidos pelo Supremo Tribunal. Então, como o Rafa já trouxe pra gente, além aqui do Paraná, onde isso acontece na cidade de Londrina, também nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. E aí esse vai ser um assunto, uma operação que provavelmente vai ter, né, Riva, mais fases porque a investigação em torno das pessoas que participaram desses atos ou financiaram esses atos segue acontecendo. Segue aqui no Paraná. Nós tivemos 71 pessoas identificadas, né? Que o Ministério Público aqui do estado mandou pra PF. Isso, naquele documento do Ministério Público. Então, há muito o que fazer ainda de mandados de busca e apreensão das empresas, 10 que tinham sido identificadas, 6 eram aqui do Paraná, algumas da região norte, como a direita Cornelio Procópio, como empresas de Londrina. Então, gente, quem financiou, quem contribuiu, não pras manifestações únicas, então somente ou pros acampamentos, mas quem financiou o dia daquela tentativa frustrada de quebrar a República, vai ser responsabilizado. E tem que ser. E vai, vai e tem que ser. É, só que nós estamos entrando numa história de democracia militante, é uma forma de radicalizar pra combater o radical. Mas da justiça vir de uma forma mais forte, antes mesmo da própria justiça, respeitar os ritos pra se fazer justiça. Ela já vem com a leitura forte da lei, enfia na cadeia e aquele monte de coisa, e depois vai fazer julgamento. Tudo em nome da democracia. Só tem que tomar um cuidado pra gente não passar do limite. Ao passar desse limite, não estamos sendo nada democrático. Como não foram também as pessoas que foram lá e quebraram tudo. Os que foram lá e quebraram tudo. Não são democratas, nem de longe. Queriam mesmo fazer acontecer e criar o caos. Tivemos ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregando pro presidente Lula um novo pacote, que ele tá chamando de pacote da democracia, né, Riva? Prevendo uma série de punições mais severas pra quem tiver qualquer tipo de ato extremista, ato golpista, como eles estão chamando aí também. Chama atenção, dentre todos os pontos que estão lá, a criação de uma segurança nacional. Então, eles iriam retirar a segurança da aba do Distrito Federal, ali na região dos prédios dos três poderes. Iriam criar uma segurança nacional pra proteger os prédios. E aí, o que mais chama atenção é a questão das redes sociais. Você retirar, obrigar a que as empresas retirem do ar qualquer tipo de manifestação. E aí, o que a gente fica questionando, né, Riva? Como que vai ser essa interpretação? Qualquer tipo de manifestação nas redes sociais que eles considerem que não são democráticas, que não são golpistas. Então, isso tá dando bastante polêmica também nas redes sociais, né? É isso. E outra coisa. E esse... Aí é que estão as limitações. O que é verdade? O que é fake news? Fake news... A literatura hoje coloca como a notícia deliberadamente provocada pra ser mentirosa. Mas, às vezes, na fake news moderna, você tem uma frase que é mentirosa. A notícia inteira parece correta. Uma frase tem a mentira. Como é que você vai determinar o que é o que não? Pra isso, já existe a lei. Caluna, injúria e difamação. Ingressa na justiça. Prove que a pessoa mentiu e ganha em cima dela. É isso. A lei já tá aí. É daqui a pouco... A minha preocupação é virar uma minority report. Eu acho que muita gente já viu esse filme. Tentar fazer com que a pessoa seja punida antes do cometimento de algo. Você pensou em fazer fake news. Pronto, já pega. Óbvio que eu sou contra fake news. Eu sou jornalismo. O que mais a gente faz hoje é desmentir. O que acontece antes, Riva, é a tal da censura, né? É a censura. É diferente de você punir uma pessoa que fez alguma coisa errada depois. Você tá impedindo que a pessoa... Você tá censurando. Você tá censurando. E censura não condiz com uma democracia. Lamentavelmente, você tem que deixar a pessoa falar. Mesmo que ela fale a maior porcaria. Aliás, felizmente, você tem que deixar a pessoa falar. Nem que ela fale a maior porcaria. Falou a maior porcaria, ela vai ser punida. E ela vai ser refutada, né? É. Era pra ser, né? Mas a gente vê tanto discurso babaca por aí sendo hoje absorvido e não refutado, né? É. Então, gente... Censura não. Não dá pra você deixar na mão do governo pra ele definir o que é verdade. Quem define quem tá certo ou quem tá errado é a justiça. É a justiça. O governo tinha que investir em fazer campanhas, como foi na Finlândia. Investir em mostrar o que é fake news, o que não é... O que é notícia de verdade e o que não é dessa forma, né?